Olá, meninos, meninas. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Bom, é mais uma semana que está afindando aí, né, para a gente. E nesse dia de nossa aula, teremos aqui hoje para trabalhar o chamado Sistema Complemento. Há algumas aulas atrás, né, me lembro bem que na aula passada até, nós chegamos a, em vários momentos, né, que eu ia repassar algum conteúdo a vocês, eu me recordo que eu havia sempre falando, eu ficava sempre falando Sistema Complemento, não sei se vocês se recordam, né. E aí eu falava para vocês, é um sistema de defesa, né, a gente vai entender até então que é um sistema de defesa, né, não sei se vocês se lembram. E hoje, então, a gente vai entrar nesse chamado Sistema Complemento. Quando a gente fala num complemento, né, é algo que vem então para complementar, para contribuir, para ajudar, certo? Então, esse é um sistema que vem complementando a defesa do organismo, que é feita pelos soldadinhos, que são os chamados leucócitos, por exemplo, né. Isso é um sistema complemento, tudo bem? Então, vamos lá. Quais as características gerais desse sistema? Então, vamos falar primeiro de como ele surgiu, né. Então, o Sistema Complemento foi descoberto por Bordet e Zhangou, muitos anos atrás, né, mais ou menos, aproximadamente, ali no ano de 1890. Olha, pessoal, quanto tempo faz que o Sistema Complemento não foi descoberto. Então, foi descoberto como proteínas termolábeis. Vamos entender o que é isso, né. Proteínas, então, olha só, a gente já está começando a entender que o Sistema Complemento é um conjunto de proteínas, né, que são termolábeis. O que é termo? Termo lembra temperatura. Temperatura, lábio. Lábio é sensível. Então, proteínas sensíveis à temperatura. Presentes aonde? No plasma. Então, olha só que interessante, que fácil. São um conjunto de proteínas que estão presentes no sangue, né, seja ele no plasma ou no soro sanguíneo, e que atuam, então vamos sublinhar aqui, soro sanguíneo, seja, estão presentes no sangue, e que atuavam na bacteriólise ou na opcionização. Vamos entender os termos? Bacteriólise, lise, quebra de bactérias, morte de bactérias. Por isso eu falei que o Sistema Complemento vem para complementar a defesa do organismo, ou seja, vai atuar matando as bactérias que estão presentes causando doença, ou atuando na opcionização. O que é opcionizar? É potenciar ou potencializar, nada, nada, né, hoje eu estou trocando as palavras, potencializar a fagocitose, ou otimizar, ou melhorar, vou colocar esse aqui, tá, esse é outro termo, melhorar a fagocitose, ou seja, permite que, por exemplo, um vírus ou uma bactéria seja fagocitada mais facilmente. Então, por que complemento? Porque, como eu disse, complementa, auxilia as atividades antibacterianas dos anticorpos, ou seja, auxilia, complementa a atuação dos anticorpos. É um componente termolábio, que nós falamos, ele é sensível à temperatura, que era capaz de lisar a bactéria pelo aquecimento do soro a 56 graus por 30 minutos, né, então, por isso a gente fala que ele é termolábio, né, então, consegue matar, lisar essa bactéria nessa temperatura, certo? É sensível a essa temperatura. O que é, então, o sistema complemento? É um conjunto formado, na sua maior parte, olha só, por cerca de 30 proteínas plasmáticas ou séricas. Então, pronto, a gente já entendeu o que é esse sistema complemento. São várias proteínas, proteína como a gente está acostumado. Então, essas proteínas podem estar presentes no plasma ou no soro, tá? Sempre que a gente falar sérica, a gente vai lembrar soro, tá? Então, sangue, são sintetizadas, ou seja, são produzidas por hepatócitos. O que são hepatócitos? Cito, célula. Deixa eu sublinhar aqui de outra cor. Cito significa célula. Hepato, fígado. Então, são sintetizadas, são produzidas por células que estão presentes aonde? No fígado. Vamos colocar. Hepatócitos, células. Presentes no fígado. Opa. E por macrófagos, que vocês já conhecem os macrófagos, né? Em resposta a citocinas inflamatórias liberadas por macrófagos e NK. Ativadas através de três diferentes vias, que a gente vai falar agorinha, tá? E acontecem através de reações sequenciais ou reação em cascada. Vamos entender isso aqui. Se, por exemplo, estamos todos nós em sala de aula. Que em breve estaremos. Se Deus quiser. Agosto, né? Vamos estar. Estaremos todos em sala de aula. E eu falo pra vocês assim. Pessoal, cada um vai pegar na mão do outro, certo? E a partir do momento que a gente vai assistir toda a aula, assim, cada um pegando na mão do outro. Ixi, se bem que não pode pegar na mão, né, gente? Na época do Covid, né? Não vai... Mas vamos imaginar isso em outra situação. Todo mundo tá, sei lá, tá de luvinha lá. E depois vai tirar a luva e jogar fora. Pegando um na mão do outro. Brincadeiras à parte. E aí, eu falo pra vocês, ó. A partir do momento que alguém soltar a mão do outro. A brincadeira para. E nada mais vai acontecer. Ó, a gente vai parar por aqui. Todo mundo vai perder porque um soltou a mão do outro. O que eu tô querendo dizer com isso? É como se fosse uma cascata. E é igual quando a gente brincava de dominó. Quando você colocava um dominó atrás do outro, sabe? Né? E aí, quando derruba um. Se tiver tudo alinhado, todos caem. Né? Assim que funciona. É isso que eu... É assim que funciona o sistema complemento, né? Olha só. Por que a gente fala que é uma reação em cascata? Porque cada componente ativado é capaz de ativar um outro componente do sistema complemento. Então, é como se eu falasse assim. Vou fazer uma festa aqui em casa e tô chamando fulano. Aí, fulano chama ciclano. Ciclano chama beltrano. Beltrano chama outro fulano. E assim vai. Isso é o sistema complemento. Então, uma proteína que eu vou chamar, por exemplo, de C1, né? Uma proteína... E vocês vão ver que não é à toa. Uma proteína que é a C1 ativa, chama C2, que chama C3, que chama C4 e assim por diante. Entendido? Por isso que a gente fala que é uma reação em cascata. Uma reação que acontece onde uma proteína é capaz de ativar a outra, que ativa outra e outra e assim por diante. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Essas proteínas estão presentes na forma inativa e só vão ativar... Olha só que interessante. Então, nós falamos lá atrás que essas proteínas estão presentes no soro ou plasma. Elas estarão presentes aqui no soro ou plasma na forma inativa, ou seja, só vai se ativar, só vai C1 ativar C2, que ativa C3, que ativa C4, no momento em que houver a presença de um corpo estranho, ou seja, entrou uma bactéria aqui, né? Opa, não conheço isso aqui não. Precisa ativar o sistema complemento. Então, uma se ativa, quer ativar a outra e assim vai, tá? Caso contrário, não tem atuação de sistema complemento. Olha aí, ó, isso aqui diz tudo. São ativadas para auxiliar as células de defesa, por isso é um sistema que vai complementar as células de defesa. Como eu disse a vocês, isso acontece em um efeito cascata, onde um chama o outro, que chama o outro, e o outro, e o outro, e assim vai, né? E o objetivo final desse sistema é esse chamado MAC, não é MAC, tá? A gente tem lá o computador chamado MAC, né? Não é MAC, tá bom? É MAC. O que é o MAC aqui, ó? Vamos colocar. Com o flexo, o nome diz tudo para a gente. De ataque à membrana. Hã? Que nome difícil? Não, né? Ou é um complexo que vai ser formado, certo? Um conjunto de proteínas, não é? Que foram ativadas, que vão atacar quem? A membrana. A membrana de quem? Membrana do patógeno. Vou colocar assim, porque esse patógeno pode ser uma bactéria, um vírus, um parasita, né? Vários. Então, vamos recapitular. Vamos recapitular. Bom, o que eu falei? Sistema complemento. Depois eu vou fazer um resuminho aqui para vocês e vou tirar uma foto. Sistema complemento, né? É um sistema de defesa, que vai complementar, auxiliando as células de defesa. Segundo, é composto de várias proteínas. Proteínas que estão presentes onde? No plasma ou no soro? Proteínas que estão na forma ativa ou inativa? Inativa. Que só se ativa quando chega um corpo estranho. Outro ponto. Proteínas que vão atuar em efeito cascata, que tem o objetivo de gerar o MAC. O que é o MAC? Um complexo de proteínas que vão atacar a membrana do patógeno. A partir do momento que a ataca, o que ela faz? Lisa, mata o patógeno. Entendido? Esse basicão. Algumas proteínas do complemento ligam-se, olha só que interessante, ligam-se aos anticorpos. As moléculas, sabe as imunoglobulinas? Então, as proteínas, por exemplo, C1, vai se ligar aqui, olha, com a imunoglobulina, tá? Então, elas vão se ligar, algumas, né? Nem todas se ligam a esses anticorpos, a essas imunoglobulinas. Outras são proenzimas, que quando ativadas, clivam, ou seja, quebram uma ou mais proteínas do sistema complemento. Com a clivagem, algumas das proteínas do complemento liberam fragmentos, que ativam células, aumentam a permeabilidade vascular e opcionizam, ou seja, matam essa bactéria, certo? Então, a gente precisa saber esses pontos básicos que eu já já vou colocar num resumo e vou mostrar pra vocês. Aqui, quais as funções dessas proteínas do sistema complemento? Então, benéfica e maléfica. A função de opcionizar, lembra? Aumentar, potencializar a fagostose, ativar fagócitos, matar a bactéria, né? Limpeza de complexos imunes. O que é esse complexo imune? Vamos relembrar? Ah, lembra que os anticorpos precisam se ligar aos antígenos. Quando fica anticorpo sem se ligar ao antígeno, ou seja, tá sobrando anticorpo, isso precisa ser retirado, né? Isso é chamado de um complexo imune, né? Imuno complexo, como vocês preferirem. Esses imuno complexos precisam ser destruídos. Quem faz isso? O sistema complemento. Fagocitose, né? Tudo isso é uma ação benéfica pra gente, claro, mas pra bactéria, por exemplo, não é. E ações maléficas? A inflamação e a anafilaxia. Porque a partir do momento que isso tá acontecendo, lembra que a inflamação é um sinal bom? Mas assim, maléfica porque a inflamação traz sinais e sintomas ruins, né? Que podem, né, evoluir até por uma perda de função. Então, por isso, maléfica, assim, no sentido de dos sinais e sintomas que ela traz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, agora, a gente vai ver sobre as vias e as proteínas, tá? Vou, não se desesperem. Eu vou mostrar a figura pra vocês, vai facilitar a figura que eu vou mostrar. A cascata, a reação. O que a gente tem que saber? Quais são as vias? Que são três, tá? Três. Volta a ventar em laranja, porque essa via aqui, ela é só o finalzinho, tá? Então, quais são as vias? Via clássica, essa primeira, via da lequitina e via alternativa. Vamos repetir? Via clássica, via da lequitina e via alternativa do sistema complemento. Eu não vou cobrar tudo isso aqui debaixo de vocês, ó. O que eu só vou cobrar? Só as proteínas, que eu vou mostrar na cascata, vai facilitar demais. Então, as proteínas de ativação. Nós temos C1, Q, C1, R, C1, S, C2, C3, C4. Tá vendo que é uma sequência? Aí vem a via da lequitina, que é essa MBP aqui e o MASP, que eu vou ainda mostrar. E a via alternativa, que é C3. Ponto. Tá? Então, essas são as vias. Clássica, lequitina e alternativa. É isso que a gente tem que entender até aqui. Aí aqui, mais uma vez, ó, tá vendo? Das funções, só matar patógenos, opcionizar, recrutar células inflamatórias, né? E as vias. Alternativa, da lequitina e clássica. Mesmo jeito, né? Não tem mudança aqui, não. Aí aqui, de novo, as vias. Tá vendo que eu tô batendo muito nessa tecla de voto pra vocês? Então, a gente tem a via clássica, via da lequitina e via alternativa. Aí aqui, ó, lembra que lá atrás, deixa eu voltar aqui no slide. Eu coloquei assim, ó. Deixa eu ver se eu acho. Algumas proteínas do complemento ligam-se às imunoglobulinas. Eu disse algumas, né? Ou seja, olha só. Pra, por exemplo, a via clássica é a única via que depende de anticorpo. Então, as proteínas dessa via aqui vão se ligar aos anticorpos. Então, a C1, por exemplo, que eu coloquei lá atrás. Já a via da lequitina e a via alternativa não dependem do anticorpo. Ou seja, não vai, né? Não precisa se ligar ao anticorpo, não se liga. Mas ambas as vias vão ativar uma outra proteína, que é chamada de C3, que eu vou mostrar já já. E C5, né? E aí eu sei que, por fim, pessoal, o que a gente pode dizer? Que vai culminar, vai gerar a chamada via lítica. Que é uma via que vai, ó, lítica, lise, morte, vai matar o patógeno nesse momento aqui. Ou seja, o que a gente tem que entender também? Que aqui, ó, a gente tá dividindo, né? Essas vias aqui. Mas a gente tem que entender que tudo vai funcionar... Como fala, pessoal? Tudo vai funcionar ao mesmo tempo, né? E como a gente falou em cascata, tudo isso vai funcionar junto, tá? Então, a via clássica não vai acontecer sem a lectina, que não vai acontecer sem a alternativa. Então, essas vias de ativação são vias interdependentes. Ou seja, uma depende da outra. Pra que isso daqui no final, pra que a lise da opcionização do micro-organismo ocorra. Caso contrário, a morte não vai acontecer do patógeno e o sistema complemento não vai ter cumprido a sua função. Tá? Então, isso é o que a gente fala em sistema complemento. E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, vou falar sobre cada via desse sistema complemento, tá? Então, a gente vai tratar sobre a via clássica, sobre a alternativa e sobre a via da lectina. Aí, o que a gente tem que entender de cada uma dessas vias? Além disso que eu falei, de serem interdependentes e algumas serem dependentes e outras serem independentes dos anticorpos, a gente tem que entender, meninos e meninas, que essas proteínas que cada uma possui. Que eu vou falar mais lá na frente, mas que, no geral, é isso aqui. Por exemplo, a via clássica tem a C1Q, a C1R e a C1S. Esses nomezinhos, essas letrinhas chatas, né? Tem a C2, C3 e C4, ponto. A via da lectina tem essa chamada MBP e MASP. E a via alternativa tem a C3, tá? Então, a gente tem que saber essas proteínas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre cada via desse sistema complemento. Belezinha? Então, até mais.